Olá, aqui ele é Marjúnior do Eximia Co, tudo bem? Esse é mais um vídeo da série onde tratamos sobre Domain Driven Design, DDD, do jeito certo. Por que do jeito certo? Porque buscamos atacar a complexidade no coração do software, não aumentar a complexidade para desenvolver um software. DDD é sobre reduzir a complexidade do domínio, não necessariamente a complexidade da solução técnica, tampouco a complexidade do legado, mas às vezes, muitas vezes, atacando a complexidade do domínio ou focando na complexidade do domínio, reduzimos a complexidade da solução técnica e também a complexidade do legado, a forma como lidamos com ele. Nesse vídeo especificamente o tema são agregados, é um conceito chave, você seguramente já ouviu falar sobre, mas antes de avançarmos fica o convite, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, se você ainda não ativou as notificações, ative-as. E se você já é inscrito e já ativou as notificações, fica o convite para que você apresente esse canal para os seus amigos e colegas, combinado? Bom, para que a gente possa falar sobre agregados com tranquilidade, nós temos que ter tranquilidade para falar sobre entidades e objetos de valor, que foi o tema do vídeo anterior. Em uma conversa com um especialista de domínio, quando surgem substantivos, quando surgem substantivos, surgem também na ideia, na concepção do modelo de domínio, as entidades e objetos de valor. As entidades e objetos de valor geralmente são os substantivos, pelo menos essa é a solução mais comum encontrada, que surgem na linguagem presente. Então, aqui eu estou recorrendo a um exemplo comum, mas exatamente por ser comum eu acho que ele é tão valioso. Nós temos, por exemplo, numa modelagem de domínio, a presença de cliente, pedido, item de pedido e endereço. Repara aqui que eu estou propondo que cliente, pedido e item de pedido sejam entidades. Enquanto isso, eu estou propondo que endereço seja um objeto de valor. Bom, por que eu estou trazendo cliente como entidade? Porque os dados do cliente podem mudar ao longo do tempo. Mais uma vez, eu não estou falando sobre a implementação, não estou falando sobre classes imutáveis, nem sobre paradigma funcional, paradigma orientado do objeto. Eu estou falando do conceito. Os dados de um cliente podem mudar ao longo do tempo, certo? Então, se os dados de um cliente podem mudar ao longo do tempo, consequentemente, ele vai ser, esse objeto, a representação do cliente vai ser identificada a partir de um ID. E para eu saber que eu estou falando de um mesmo cliente, a comparação que eu faço é uma comparação entre IDs. Lembra? Então, cliente está resolvido. Com relação a pedido, repara que eu também estou modelando aqui, e estou propondo que pedido também seja uma entidade. Por quê? Porque eu imagino que, do momento em que você inicia um pedido, até você concluir um pedido, o pedido também é alterado. Então, você pode ter versões diferentes do mesmo pedido, e você vai saber que está falando do mesmo pedido a partir de um ID. A terceira, o terceiro elemento aqui, que é o item de pedido, algumas pessoas apontam ele como entidade, outras apontam como objeto de valor. Eu aponto aqui item de pedido também como entidade, mas entidade com uma relação muito próxima com o pedido. Esse item, o item de pedido, ele também vai ser identificado por um ID, porque eu também entendo, eu também quero dar como funcionalidade que um item de pedido possa ser modificado. E eu estou utilizando, então, como principal critério para determinar aquilo que é entidade, o aspecto da mutabilidade. O item de pedido também pode ser modificado. Eu posso aumentar ou reduzir a quantidade de determinado produto dentro de um item de pedido. E, para mim, isso é uma modificação. Eu não vejo muito sentido em mudar a quantidade de itens de pedido, forçar o usuário, forçar o especialista de domínio a destruir aquele item de pedido e colocar um item de pedido novo. Então, para mim, ele é uma entidade. Logo, os três têm IDs. Já endereço especificamente, aqui nesse contexto, o endereço, ele não tem um ID. Por quê? Porque eu não posso modificar o endereço. Na verdade, eu troco de endereço. Se, por acaso, eu tenho lá, que eu moro na rua X, número 1000, e eu mudar para casa ao lado, 1002, não é só o fato de eu ter mudado o número. O endereço em si mudou. A comparação é sempre por todas as propriedades. Então, nesse contexto, a implementação traz para mim que cliente, pedido e item de pedido vão ter IDs e o endereço especificamente não tem um ID. Ele vai ter somente as propriedades direto de composição. Eventualmente, quando você trabalha com soluções com o banco de dados relacionais, você precisa colocar um ID também no endereço, por uma questão técnica. Mas é complexidade da solução técnica. E eu quero que você recorde que aqui, pelo menos, nós estamos falando sobre a complexidade do domínio, que é um outro tipo de complexidade. Ok? Uma vez que nós tenhamos mapeado corretamente quais são as nossas entidades, nossos objetos de valor, nós temos que começar a pensar em como vão acontecer os relacionamentos, como que esses elementos do nosso modelo de domínio estão relacionados. E aqui cabem, então, algumas análises. Se nós pensarmos na relação do endereço com o pedido, por exemplo, nós vamos verificar que nós temos uma relação de composição. Nós vemos que um pedido é formado por várias coisas, entre elas um endereço. Então, nós temos uma relação de composição para quem gosta de UML. Se nós formos pensar na relação entre pedido e itens de pedido, nós vamos ver aqui também uma relação de composição de um para muitos, onde a gente sabe que, provavelmente, pedido vai ter uma coleção de itens de pedido. E é interessante observar, inclusive, que nós vamos ter uma propriedade de navegação aqui, que vai apontar de pedido para itens de pedido, porque, efetivamente, vai ser o caminho de navegação mais comum que vai se querer fazer. Você vai estar com o pedido carregado e você vai querer carregar, então, os itens de pedido que fazem parte daquele elemento. Do outro lado, entretanto, nós temos uma relação de referência. Um pedido tem uma referência para um cliente. Por que não é composição aqui? Porque, efetivamente, eu não digo que o cliente é parte de um pedido. O cliente existe dentro do sistema de uma forma independente do pedido. Então, consequentemente, não faz muito sentido observar esses caras como tendo a mesma relação que existe, por exemplo, entre pedido e itens de pedido. Percebe? Então, é muito importante que a gente comece a observar esse tipo de relacionamento. Percebe? Nós temos aqui relacionamentos que são bem mais fortes entre pedido, endereço, pedido, item de pedido, do que, necessariamente, esse relacionamento entre pedido e cliente. A relação de um lado é de composição, a relação do outro é de referência. O estabelecimento dessas relações, identificando relações mais fortes de composição e relações mais fracas de referência, fazem com que a gente comece a pensar em como nós vamos fazer a persistência. De certa forma, quando a gente pensa em um modelo transacional, a transação que vai persistir um pedido deve ser a mesma transação que vai persistir um item de pedido. Esses elementos, eles devem estar consistentes. Percebe? Então, de um lado nós temos o pedido, do outro lado nós temos o cliente. Percebe que eu não preciso necessariamente me preocupar em consistência transacional quando eu falo da relação entre cliente e pedido. Por quê? Porque se eu alterar os dados de um cliente, está tudo certo. O pedido continua existindo e funcionando do outro lado de maneira adequada. Agora, se eu pensar em modificar itens de pedido e pedido, eventualmente eu tenho que pensar numa relação transacional diferente. Porque, por exemplo, eu posso ter no meu objeto pedido uma consolidação do total do pedido e esse total do pedido vai ser influenciado diretamente, obviamente, pelos itens de pedido que compõem o pedido. Percebe? Então, eu vou ter uma transaction específica para poder me dar com pedido, item de pedido, endereço de entrega e eu vou ter outra transaction, eventualmente, para tratar de cliente. Conseguiu notar essa separação e conseguiu entender o porquê que ela acontece? Pois é, essa é a chave para você entender agregados. Em Domain Dream Design, a proposta, a utilidade prática de se identificar agregados é identificar os limites transacionais, que é o que nós temos aqui agora. Como você acabou de constatar, nós temos uma relação clara e explícita de transação entre pedido, item de pedido e endereço de entrega. E nós temos uma outra transação, uma outra ideia transacional, outro limite transacional para tratar de cliente, que está lá do outro lado. Então, essa modelagem serve para que você consiga perceber essa nuância. Agora, perceba que o agregado em si são esses limites, mas não existe no seu código uma implementação de agregado. Se você fizer uma classe com sufixo agregado, você vai estar fazendo provavelmente alguma coisa bem errada. Percebe? Um ponto interessante é que, geralmente, quando você pensa em um agregado, você tem um ponto de entrada para esse agregado. Aqui, ele surge naturalmente quando você percebe a relação entre pedido, item de pedido e endereço de entrega, você percebe que o ponto de entrada para o agregado acaba sendo o pedido. Do outro lado, você percebe que o ponto de entrada para o agregado acaba sendo a classe cliente, o objeto cliente, a entidade cliente. Esse ponto de entrada é conhecido como a raiz do agregado, é da onde o agregado surge. E, geralmente, a raiz do agregado fornece o nome conceitual do agregado. O que é o nome conceitual? É o nome que você escolhe para identificar aquele bloco. Então, por exemplo, pedido, item de pedido e endereço de entrega fazem parte do bloco conceitual do agregado pedido, porque tudo isso faz parte do pedido. É do pedido que você está tratando. E, geralmente, também, do outro lado, você vai perceber que cliente vai ser o nome do agregado, porque, afinal de contas, a entidade raiz, a raiz do agregado é também a entidade nomeada como cliente. Percebeu essa relação? Então, agora percebe que isso tudo aqui vai te dar bons indícios depois sobre como avançar, porque, provavelmente, já que você está tratando de limites de transação, você vai ter repositórios para tratar de agregados e não de entidades. Você vai ter um repositório de pedidos, mas, dificilmente, você vai ter um repositório para itens de pedido. Mas esse é um tema para se tratar bem lá na frente. Escapando um pouquinho da ideia da complexidade do domínio, vamos dar uma escorregada ali para a complexidade da solução técnica. Digamos que eu quisesse, por exemplo, modelar um banco de dados no SQL, como MongoDB, RavenDB. RavenDB, vai. Um banco de dados de documentos. Quais coleções que eu deveria criar? Qual critério que eu deveria utilizar para criar coleções? E aqui cabe a dica de ouro do tio Elemar. Geralmente, os teus agregados vão corresponder às tuas coleções. Então, nesse modelo de domínio, onde eu tenho dois agregados, provavelmente, no meu banco, no SQL, eu vou ter duas coleções. Eu vou ter uma coleção para pedidos e uma outra coleção para clientes. Na coleção para pedidos, eu vou ter os documentos dos pedidos e esses documentos de pedido, por sua vez, vão ter os dados do pedido, o cabeçalho do pedido, um array para os itens de pedidos, um objeto simples para representar o endereço e uma chamada de ID, que é a referência, para apontar para o cliente que fez aquele pedido. Percebe? E no meu objeto, no meu documento de cliente, lá na coleção de clientes, eu vou ter os dados do cliente. Simples assim. Se eu pensar numa Web API agora, provavelmente, eu vou ter dois endpoints principais. Eu vou ter um endpoint para tratar de pedido e um segundo endpoint para tratar de cliente. Os itens de pedido quase sempre vão ser um subendereço, um caminho a partir do pedido. Percebe? Então, agregados que trazem para a gente esse bloco conceitual, esse bloco transacional conceitual, eles vão se expressar de forma bem explícita na modelagem, seja do banco de dados no SQL, seja da sua Web API. Bom, a essa altura você já entendeu o que é um agregado e você já entendeu que ele não surge como uma classe no seu modelo de domínio, o que é muito bom. Mas deixa eu dar para você algumas dicas, que aliás não são minhas, são do Volverno, sobre o que você deve pensar quando estiver modelando o seu modelo de domínio e estiver começando a identificar os seus agregados. Primeiro, pensa sempre nos agregados como sendo o teu limite transacional. Como eu indiquei aqui, essa identificação das entidades e objetos de valor pelo seu limite transacional vai quase entregar para você aonde que estão os seus agregados. Segunda dica, pensa, tenta revisar o teu sistema para que os agregados apareçam pequenos. Se você começar a ter blocos muito grandes, talvez seja interessante você pensar outra forma de expressar o teu domínio. Por quê? Porque você vai ter dificuldades para tratar do transporte. Lembra que eu falei que o transporte num endpoint de uma API vai ser determinado pelo agregado? Então, daqui a pouco você vai ter objetos muito grandes transitando no teu sistema e isso pode ser uma dor de cabeça. A segunda é, sempre que você tiver referência entre dois agregados, faça referência por um ID. É o que nós fizemos aqui. O cliente é um agregado separado, então eu coloco dentro da minha propriedade de pedido, eu não coloco uma propriedade de navegação para ir para o cliente, eu coloco o ID. Isso me dá esse isolamento e facilita sobremaneira eu pensar nessa separação conceitual para fazer a transação. E a quarta é, e essa é um pouco mais complicada, eventualmente você tem que considerar que a consistência entre agregados ou fora do limite transacional, ela precisa ser pensada para que ela aconteça de maneira eventual, ou seja, a consistência tem que ser eventual. Mas esse ponto de consistência eventual é um pouquinho mais complexo e eu vou deixar para outra hora, tá bom? Se você chegou até aqui, te agradeço bastante. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, eu te convido para que você se inscreva. Se você ainda não assinou as notificações, não ativou as notificações, melhor dizendo, ative-as. Parece que, de fato, o YouTube avisa você sempre que lançamos conteúdo novo, se você tiver as notificações ativadas. Se você já é inscrito e já ativou as notificações, mais uma vez, nos ajude a levar a palavra sobre Domain Driven Design do jeito certo, para atacar a complexidade e não para adicionar complexidade, para mais pessoas indicando esse canal. Combinado? Muito bom! Até a próxima!